Opa! Vai, 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 vai! Cadê a bola? Ah, quase! Agora sou eu! Vamos lá! Bom, o importante é brincar e brincar de montão. E aqui, quanto mais você brinca, mais você ganha, porque tem a promoção Ticket Mania. Então, os tickets saem de montão e você troca lá no posto de trocas. Vai lá, Luizão! Gente, quanto mais tickets você tem, melhor e maior vai ser o seu prêmio. Você pode trocar por uma balinha no mesmo dia, um chocolate, um ursinho. Mas você pode juntar e no final de um período trocar por uma TV, uma bicicleta. Você já imaginou que legal? Você vem pra cá, pro Playland, se diverte de montão e ganha prêmios maravilhosos. Pois é! Sem contar que eles têm a promoção Madrugou Ganhou. E essa promoção é o máximo. Olha, você chega cedinho, de segunda a segunda, entre 10 da manhã e 2 da tarde, pra você brincar durante uma hora, o cartão liberar durante uma hora. Aqui no Center Norte, por exemplo, você vai pagar apenas 10 reais. É um preço muito pequenininho. Então, nessa época de férias, que a criançada fica louca querendo passear, né? Você pode vir, porque com 10 reais eles vão brincar de montão. Não dá pra perder. Sem contar que eles também têm o esquema de festa de aniversário. Então, é uma festa muito animada e muito barata. Então, entre em contato pelo 0800 55 15 99. Tem nos shoppings Morumbi, ABC Plaza, essa aqui, que é o Center Norte, Xericanduva, Tatuapé, Interlagos e Mapim ABC. Playland, diversão pra toda a família.